Aries, 15 de agosto, meu tarô quer falar com você, gente, sem energia, sem internet, assim que voltar, com certeza eu postarei todos os vídeos, tá? Aries, você é uma pessoa maravilhosa, você é próspero, próspera, mãezona, abraça todo mundo e além de tudo é médium, presente, sente muitas energias, sejam elas positivas ou negativas, não importa. Você é presente, confia mais na tua intuição, tá? Estude também sobre mediunidade, é importante, muito importante, tá? Aqui também, essa carta quando sai assim no início, né? Fala também sobre prosperidade, mas fala também mais, muito mais pra mim, no meu pessoal, chama atenção para como anda, né? Você com a espiritualidade, você com o seu eu médium, você única e exclusivamente, juntamente com a sua espiritualidade médium, tá? Pra quem tá esperando coisas na justiça, positivo, confia no teu instinto, confia em você, tá? E ser justo, seja sempre justo. E ser justo.